Hoje eu vi uma palestra do proprietário da TV aqui da Paraíba, é um senhor que eu respeito muito ele, ele é o dono da TV Correio, eu respeito muito ele, eu gosto de escutar ele, eu escuto ele toda quinta-feira, eu fiquei esperando, ele passou duas quinta-feiras sem falar, porque eu acho que esses homens centrados, antigos, eles têm alguma coisa para nos ensinar, então eu sentei hoje para escutar ele, e ele tem um programa que entrevista ele toda quinta-feira, eu esqueço o nome dele, é o dono da TV Correio da Paraíba, que transmite a TV Record. É um cidadão de muito nome e prestígio entre nós. Então ele disse que foi para Cancun, lá perto de Cancun, lá a turma, lá está dando muito aquelas águas marinhas na praia. Então os caras começaram a dizer que essas águas marinhas eram devido aos venenos que o Brasil usava nas suas plantações. Mentira. A maioria da plantação do Brasil é no centro. Goiás, Goiânia, não é próximo a Cancun. Então ele percebeu, na palestra dele, ele falando, que as pessoas acusam o Brasil por inveja, e que a inveja não só atinge as pessoas, a inveja atinge nações. Então muita gente fala mal do Brasil, porque tem inveja do Brasil. Então a palavra desse cidadão, de respeitado e honrado nome, aqui da Paraíba, quem souber o nome dele, diga aí, me alertou. Muitas acusações que são feitas contra o Brasil não passam de inveja de outros países que não têm o que nós temos e que não conseguem ser o que nós somos. O Brasil é grande, gente. É porque o brasileiro, às vezes, não valoriza o Brasil. Então, eu gostei muito da palestra dele, porque ele mostrou que muita gente acusa, diz que o Brasil polui todo mundo. Mas, na verdade, o Brasil não polui tanto assim. São Paulo está em milésimo lugar na poluição mundial. E tem países que nos acusam, mas, na verdade, eles poluem muito mais do que a gente. Tudo isso eles fazem por inveja. Tudo eles fazem por inveja. Então, essa palestra do doutor Roberto Cavalcante foi muito gostosa. Eu gosto muito de ouvir ele. E eu fiquei, rapaz, puxa. Aí ele mostrou que os caras lá estão tendo problemas com águas marinhas, aí estão dizendo que é o Brasil. Se alguém soltar um pum, é de que é o Brasil. Então, isso me fez um alerta, porque muitas pessoas acusam o Brasil, dizem que é um enchente. Agora, tudo que acontece no mundo é o Brasil. Se é uma mulher aparecer grávida, é o Brasil. Entendeu? Nós somos... Estamos em ótimo lugar. Nossa produção energética é de água, é vento. Nós poluímos muito menos do que o mundo inteiro. Então, Genaro tem razão. A turma fica dizendo que nós estamos acabando com isso, acabando... Eles acabam com tudo. Mas qualquer coisa que acontece no mundo, um relâmpago que dá, uma tempestade que dá na baixa da égua, aí ficam dizendo que é o Brasil, que o Brasil está acabando com tudo. Gente do céu, a gente vai aceitar isso? Isso é uma maldição. O Brasil é rico. E o mundo está incomodado, porque o Brasil produz muita comida. Nós temos comida. E só não produzimos mais, porque os brasileiros não se acordaram ainda. Então, às vezes, alguém acusa você... Não é porque você é ruim. Às vezes, alguém acusa você porque alguém tem inveja de você. Às vezes, alguém acusa o seu casamento porque não é bem casada. Às vezes, a mulher é totalmente frustrada no seu casamento. Em vez de lutar para vencer, não. Ela acusa os outros, diz que fulano não presta, fulano é safado, não sei o que lá. Por que acusa? Porque é frustrado. O Brasil, ele tem seus problemas. Mas quando a gente diz, qual é a cidade do mundo mais poluída? Não é o Brasil, não é São Paulo. Qual é a segunda? Não é o Brasil, não é o São Paulo. Qual é o terceiro? Não é o Brasil, não é São Paulo, nem Rio. Qual é o quarto? Qual é o quinto? Qual é o sexto? Qual é o seto? Qual é o o oito? Quando chegar em mil, aí chega São Paulo. Então, tem mil cidades dentro da gente que poluem mais do que São Paulo. Mas tudo que a gente faz na vida, a turma lá fora é acusando, é acusando, é artista acusando, é fulano dizendo que está acabando. Parece que eles estão olhando mais para o nosso quintal do que para o quintal deles. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Isso é inveja. E esse doutor, o doutor Roberto Cavalcantes, ele falando na palestra dele, eu assistindo, eu disse, mas rapaz, tudo que acontece, ah, quer dizer, está havendo uma tempestade nos Estados Unidos, aí passa na televisão. É o desmatamento da Amazônia. Está havendo plantas lá na praia de Cancun? É o Brasil. Está havendo um terremoto na Baixa da Égua? É o Brasil. Mentira! É inveja! É inveja! Nós temos nossos problemas. Mas não é isso tudo, não. Eles estão nos acusando porque nós somos ricos. E somos muito ricos. Então, isso me fez acordar, e eu passo para todos vocês essa meditação que nós somos ricos. Oi? Nós somos ricos. E não devemos aceitar acusações. Ah, o Brasil é ruim, o Brasil é safado. Não, o Brasil é uma bênção. Agora tem seus problemas, tá, gente? Mas aí o mundo dizer, tudo é o Brasil, tudo é o Brasil, tudo é o Brasil, tudo é o Brasil, eu achei interessante essa palestra. Ou seja, essas acusações do Brasil talvez sejam por inveja. Se você botar o Brasil na tabela de produção de energia, vai notar que nós somos entre as primeiras nações do mundo que produzimos energia sem poluir. Você está entendendo? Mas por que as pessoas acusam, as zingues acusam tanto? Inveja. Eu achei interessantíssimo isso. E você que é do Brasil, por favor, não entre nessa onda, né? De ficar acusando o Brasil. Ah, teve uma tempestade na Baixa da Égua, lá na Casa de Inoca. Foi o Brasil. É? Não. E que nós abençoamos o Brasil. Que o Brasil continue a melhorar. Nós podemos melhorar. Mas não podemos alguém, é como, por exemplo, um casal bem casado e a turma fica acusando, 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 acusando. Sem motivos. Ou eles acham motivos. Na verdade, às vezes é por inveja. O Brasil é uma bênção. Acusam o Brasil porque tem interesse neles. Interesses. Qual? Vários. E a nossa nação, um dia, com fé em Deus, ela, com a força do Senhor, ela será, e é, uma das maiores nações do mundo. Aquilo que temos que corrigir no social, vamos corrigir. Vamos acertar porque Deus é grande. Você pode abençoar o Brasil? Quem abençoou o Brasil? Hã? Eu acho isso maravilhoso. O Brasil é lindo. Que Deus tenha misericórdia. Que os filhos do Brasil se convertam. que esse pessoal que tem um instinto errado passe a ter o instinto certo. Entendeu? É. Então, levante a mão comigo em sinal de comunhão e diga eu abençoo o Brasil. Eu abençoo o Brasil. Agora, novamente, eu abençoo o Brasil. E eu quero aqui orar um Pai Nosso abençoando essa terra maravilhosa que é a nossa terra. Onde os silvas de Portugal cresceram mais do que em Portugal. Onde os crentes da Noruega cresceram mais do que na Noruega. Onde os que vêm de fora cresceram mais do que aqueles que estão lá fora ainda. O Brasil é uma terra fértil, a América é uma terra fértil. E eu pego agora neste momento a unção de D. Pedro II que abençoou o Brasil mesmo sendo trairado. Ele nunca amaldiçoou o Brasil. Ele abençoou o Brasil. E morreu com a trouxa de terra amarrada ao seu corpo. Terra do Brasil. Eu digo Pai Nosso abençoando o Brasil. Quem orar comigo está abençoando o Brasil também. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de dação mas livrai-nos do mal. Amém. Porque tem o reino, o poder e a glória. Amém. 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 Diga assim Brasil terra linda e maravilhosa e abençoada. Eu amo o Brasil. Eu abençoo o Brasil em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga assim eu sou o Brasil e eu sou uma pessoa abençoada. O Brasil é maravilhoso e abençoado. O Brasil é maravilhoso e abençoado. O Brasil é maravilhoso e abençoado. Tudo que é bom DNA tudo que é bom de raça de povo, de tribo, de territorial se manifeste nos brasileiros e que a gente venha reconhecer a riqueza que Deus nos deu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Deus abençoe nossas autoridades seja elas quais foram Deus ilumine o caminho dos homens e nos traga paz e prosperidade. Amém. 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 Amém.